Detalhes que você perdeu em tropa de elite Ué, eu já vi esse filme 300 vezes Não perdi nada, pô Eu não perdi nada, tenho certeza que eu não perdi nada Não tem um detalhe aqui que eu tenha perdido Em 2007, chegava as barracas de camelô Não vai comprar ninguém Um filme sobre um capitão Moleque, foi uma febre esse filme na época que saiu Uma febre Que prestes a ser pai E meu filho vai nascer Decide se aposentar por medo de morrer em serviço Mas antes, precisa encontrar alguém Em altura para ocupar seu lugar Esse é Tropa de Elite Que logo se transformou Num dos maiores fenômenos culturais do país Vai subir ninguém Hoje, vamos mergulhar fundo nesse ícone do cinema nacional Conhecendo os seus bastidores, detalhes Curiosidades E repercussão Em todos os detalhes que você perdeu Ou não, em Tropa de Elite Ah, ou não, né Esse vídeo vai além de uma simples análise É quase um mini documentário Reunindo entrevistas e curiosidades Para te dar uma visão completa De como foi construído esse baita sucesso Muito obrigado, senhores E você sabe Quer rir? Tem que fazer rir Então deixa o like E vamos servir Só que ficou famoso por causa da pirataria Pô, acho que não O Rodrigo É um sucesso Inevitável o filme Porque aborda um tema Que é muito interessante Os olhos do povo A relação polícia Tráfico E sociedade É uma relação que interessa O povo brasileiro O tempo inteiro Ainda mais quando envolve Política no meio também Então é polícia Tráfico Corrupção E povo Esquece Não tem como não dar certo Tá ligado? Ainda mais abordando Porra Uma parte da polícia Que não era tão conhecida Os olhos do povo brasileiro Tá ligado? Porra É bom, mano A pirataria ajudou Mas era um sucesso inevitável Assim, é difícil E é interpretativo ainda também Tem essa, né? Que as pessoas interpretam Um filme de forma diferente Mas é É difícil não dar certo Tá ligado? Tem aquela premissa Do baseado em história real Tá ligado? Que é foda É, isso eu concordo também Que o Jove Gio Viala Gio Viala É isso? Falou no chat Eu acho o Tropa de Edição 2 Muito melhor que o 1 Mas assim, eu acho muito melhor Não é que eu acho pouco melhor não Eu acho muito melhor O 2 é muito melhor que o 1 Isso eu não sabia Que era o mesmo editor Do filme Do Tropa e do Cidade de Deus Não sabia disso Assim como o Cidade de Deus Tropa de Elite Começa com eventos No meio da trama Deixando o espectador Se perguntando Como a história Chegou até aqui Não vai subir ninguém Vai subir ninguém Esse diálogo É tão icônico Que seria referenciado Em Elision Não pode Ele vai subir A música do Tijuana Cai como uma luva Mas nem deveria estar No filme Toda vez que eu levava Pro Resende Pro Dani Ele dizia que a música Era muito igual Ao roteiro do filme Isso poderia transformar O filme num videoclipe Tinha lá uma estagiária Na ilha de Edição E a menina colocou a música lá E o Zé Padilha viu Gostou Falou Vai ficar essa p*** aí Corta para 6 meses antes Respondendo De onde vem as armas de guerra Que o Nascimento comentou No início do filme Veja só As armas vêm da própria PM Nascimento e seu parceiro Observam a situação Na mesma posição Que Neto e Matias Na cena anterior Espelhar as cenas Colocando Matias No mesmo posto Do Nascimento Pode ser uma pista Do que veremos no final Matias Tomando o lugar Do Capitão Nascimento A montagem inicial Destaca a dualidade Dos membros do BOP Enquanto Nascimento Coordena uma operação Ele acompanha O ultrassom do filho Sua ausência no exame Demonstra o quanto precisa É de fato Pô é muito foda o filme Caralho Não tem jeito Sacrificar pelo BOP Então depois de ordenar A execução Senta o dedo nessa p*** Chega em casa E faz carinho Na barriga da esposa Estabelece o dilema Do Capitão Entre a morte E a nova vida Que se aproxima Um tema forte do filme Que também apresenta Ao espectador A humanidade Por trás da farda do BOP O sobrenome Nascimento Reflete bem o medo Do personagem de morrer Diante ao nascimento do filho Meu filho vai nascer Dilema este Inspirado na vida De Rodrigo Pimentel Co-roteirista do filme E agente do BOP Realmente meu filho nasceu Estava numa operação policial Algumas coisas ali Não aconteceram comigo Mas aconteceram com um colega Curiosamente O nome foi pego De Sandro Nascimento Do ônibus 174 O nome dele é Sandro Nascimento Nós ficamos com esse nome Na cabeça Assunto do documentário Do Padilha Em ônibus 174 Padilha tenta expor Como o Estado Cria um bandido Em Tropa de Elite Sua intenção original Parece ser mostrar Como este mesmo Estado Cria um policial violento Para deter este bandido O medo de morrer Faz a esposa Pressioná-lo Para deixar a corporação Mas Nascimento Leva o BOP Muito a sério E precisa encontrar Alguém à sua altura Seguimos então Os prováveis substitutos Neto e Matias Sangue novo na corporação Neto é alocado na oficina Um lugar que mais parece Um ferro velho Enquanto Matias É designado Para trabalhar no escritório Matias Que foi baseado Num oficial real do BOP Existe um oficial na PM Que não morreu Chamado Batista E o Ramiro Na verdade Foi o personagem do Batista Ele simboliza A justiça e a integridade Um jovem negro Que conquistou seu lugar No curso de direito Sua sala deixa claro Ele é uma exceção Ele é apresentado Como um jovem idealista E inocente Crendo que policiais E advogados Têm a mesma missão Defender a lei Isso torna o arco Do personagem Ainda mais impactante Quando ao final Passa por cima De seus princípios Pega uma doze E estoura a cara do bandido Representando Que o sistema venceu No quadro da sala Estão títulos de livros Que conversam com o filme Vigiar e punir É uma análise Da evolução Do sistema penal E as técnicas De vigilância E disciplina Desde a execução pública Até as prisões modernas Não sabia isso Passou por mim A genealogia da moral De Nietzsche Questiona valores morais Tradicionais E as concepções De bem e mal Junto com o capitalismo E esquizofrenia Uma crítica ao uso Do poder e da violência Pelo Estado Para manter a ordem Tô falando Se é um turano Em guerra O Papa vai dormir Em cima do morro O plano de fundo Do filme É a visita do Papa Cara Esse diálogo do nascimento É absurdo Papo reto Ele chegando na mesa Falando Não, vocês estão de sacanagem Comigo que o Papa O Papa tem tanto lugar Para ficar Vai ficar em cima do morro Estão brincando com a minha cara Moleque, essa cena é absurda O pau comendo no morro O Papa vai ficar lá Moleque Cara, é muito foda O filme é muito foda Que decide ficar na casa Do acerbispo No Morro do Turano Para estar mais perto Dos necessitados Antes de sua chegada O Bop é encarregado De pacificar o morro Enquanto isso Matias Visita a comunidade Para fazer um trabalho de aula Corte estranho pra caramba Por outro lado Essa liberdade Se tornou quase uma marca Do Daniel Rezende Em Cidade de Deus República das Bananas Uma crítica a países Politicamente instáveis Submissos a um país rico E com um governante Corrompido e opressor Cheio de críticas ao sistema Mas vende droga na escola Um retrato da hipocrisia Que rica o nascimento O que me foge É o sujeito Que nasce com oportunidade E termina entrando nessa vida Qual a maior contradição Do que um estudante de direito Que financia a violência Comprando droga de traficante Não existe uma coisa no Brasil Que não seja vendida por um assassino No final vou falar Sobre as críticas do filme E a repercussão polêmica E como veremos Não há inocentes Pode subir tranquilo Sacou A galera aqui no Morro Tem consciência social Adiante ele experimenta Essa consciência social No gesto de empatia André descobre Que um garoto da comunidade Não estuda Porque não enxerga direito E se compromete A dar um óculos pra ele Embutido aí Está uma crítica De que essa galerinha Não presta real atenção Nos moradores Vocês nunca prestaram atenção No moleque A maioria está ali Pra fazer média O Bop começa as operações Para garantir o sono do Papa A estratégia Parece a mesma Que estavam traçando A umas cenas atrás Interessante como Nascimento É enquadrado junto ao lema Ordem e progresso No que parece A visão dos produtores Contrasta com o caos E a falta de justiça Que domina o filme Estudante Bota a cara aqui Caraca O capitão colocando A cabeça do estudante No buraco de bala É visceral Esse chute Tem história Eu não combinei aquilo Com o Wagner Ele não me disse Que ia dar um chute Que eu ia vir Pro chute Ele deu o chute E eu tava Plugado Depois de liberar O fogueteiro A mãe do jovem Procura nascimento E deu direito De poder enterrar O meu filho Desesperada Para encontrar Cara pior que tipo assim Eu Eu Alan né Eu Alan Eu já vi Pô Muitas coisas sobre esse filme Porque eu gosto muito do filme né É Não Eu Porra Adriano Óbvio que o Alan Cara burro demais Às vezes eu fico me pegando Com as coisas que eu falo Caralho Que animal né Mas tudo bem Foda-se É Eu Alan Eu vi muitas coisas Sobre esse filme mano E cara Uma das coisas que meio que É unanimidade assim Nas entrevistas que eu vi Dos atores que participaram Do filme né É impressionante como mano O filme meio que Como é que eu posso dizer Ele ficou tão Entrelaçado Em cada ator Que tava ali participando Das ações Que muitas coisas foram mano No freestyle Tá ligado O cara sentia que tinha que fazer Protagonizar a cena E fazia E foda-se mano Era uma imersão tão absurda Pra você interpretar o policial Ali fudido da cabeça O bandido Eu não sei o que Que os caras incorporavam Tipo assim Como se fosse a pessoa ali mesmo Passava por cima do roteiro E fazia um bagulho Que ficava melhor Então é muito doido Então é muito doido Entrar e enterrar o corpo do filho Essa situação É inspirada em fatos reais A mãe foi no BOP Ó Meu filho é bandido É vagabundo E foi assassinado pelo tráfico Mas o tráfico matou meu filho Em função de uma operação de vocês Mostra o lado humano do nascimento Revelando as duras consequências Das suas decisões Essa cena É um ponto Na trama de inflexão Onde você passa a achar O Wagner Moura gente boa Enquanto isso Neto começa a entender Como as coisas funcionam no batalhão E decide desviar o arrego Do jogo do bicho do coronel Para consertar O personagem do Oliveira Também é sacanagem né Esse cara aqui É o Oliveira né Esse personagem aqui é absurdo Absurdo Personagem bom pra caralho Muito bom Funcionam no batalhão E decide desviar o arrego Do jogo do bicho do coronel Para consertar As viaturas quebradas Isso revela Como a corrupção começa Primeiro para uma causa nobre Mas que pode facilmente Escalar para benefício próprio O coronel ia fazer o que? Chamar a polícia O coronel Suspeita que Matias e Neto Agiram sob ordens de Fábio E se vinga Matias É mandado para a cozinha Neto Continua preso na oficina E conta a Fábio O que você acha Acho que eles vão me passar Neto Neto não pensa duas vezes Leva Matias Para tentar salvar Fábio É Oliveira Mais uma noite aí O Mumuzinho está errado Esse cara Não é o Oliveira É o Mumuzinho? Impossível viado Tem o Mumuzinho Impossível mulher Leva Matias Para tentar salvar Fábio Caralho até hoje Não sabia disso Como é que pode? Fábio É Oliveira Mais uma noite Caralho É ele mesmo viado O Mumuzinho está errado Esse cara Não é o Oliveira Esse é o Oliveira Pelo visto Ainda não aprendeu a ler Só sei ler Só as figuras E chegamos à cena inicial Neto Afobado Acha que Mumuzinho Está armado E dispara No meio da confusão Oliveira Pede ajuda ao Coronel Que ironicamente Que ironicamente Está ouvindo o rap da felicidade Deputado Eu só quero É ser feliz E andar tranquilamente Na favela onde eu nasci Essa tranquilidade Contraça bastante Com o que temos aqui O Coronel Sem saída Chama o Bop Enquanto isso Nascimento está torturando Geral Para encontrar o corpo Do fogueteiro Bota na conta do papo O agente se abaixa Na linha de tiro Para que o disparo Não pareça uma execução Um detalhe tático Revelado pelo próprio Rodrigo Pimentel Se você mata alguém Executado de cima Fica o tiro Na diagonal Então se você for Executar alguém Você a joelha E atira na mesma direção E a pin Pô é por isso que Se pá É O que eu estou falando aqui É um achismo Um achismo Tipo assim Eu acho que eu vi isso Em algum lugar Beleza Se não me é estranho Porque Na série Eu vi a série Dom toda né Mas o Dom Ele é executado E conseguem perceber Que ele é executado Porque o tiro Vem de cima pra baixo Não é isso É por isso que ele Descobre que ele foi executado O tiro vem de cima pra baixo Pelo lugar que a bala perfura E a bala sai Conseguem perceber Que ele estava de costas Ajoelhado E executaram ele De cima pra baixo Tá ligado Só que Dizem Que não Ele não Tipo assim Em teoria O reporte da polícia É de que ele Não foi executado Mas a perícia Percebe que ele foi executado Que spoiler Cara isso aí Não é por causa da série não Isso aí É porque é público Também isso aí né É um caso público A perícia não aponta Como execução É neste caos Que Nascimento Encontra Neto e Matias Despertando neles O interesse Em se juntar ao Bop Como é que eu posso Conhecer a unidade de vocês? O treinamento Que transforma recrutas Em máquinas de cumprir ordens Lembra bastante Nascido para Matar De Stanley Kubrick Parece que os cineastas Tiveram a mesma intenção Mostrar a rigidez do processo E como ele Pode desumanizar os indivíduos Pois não meu filho O círculo está dormindo Entregar uma granada Pro recruta Só pode ser mentira né? Não Aquela cena da granada Que o cara puxa o pino Aquilo é absolutamente verdade Você colocava o aluno ali Para ter aula né? Aí o aluno precisava Fechar o olho Aí tu dava uma granada Para ele com luva de estilhaço De verdade mesmo Puxava o pino Se o senhor vomitar Na comida dos seus colegas Os seus colegas Vão ter que comer Essa merda Vomitada A cena do 02 vomitando Não estava no roteiro original Surgiu da experiência real Dos atores Durante o treinamento preparatório Onde o almoço Foi servido Desta mesma maneira Jesus Cristo Falou não vou comer essa porra Não vou comer Não vou comer Não vou comer Não vou comer Daqui a pouco O menino vai lá e come E começa a passar mal A ideia foi tão boa Vamos colocar essa porra no filme Nossa Isso lembra muito o ambiente Onde fui criado Quem pedia para sair Tinha sua última dose de humilhação Sepultando seu cap E o Azevedo escolheu O substituto dele primeiro Taxi driver Ótima transição Fato reto Containers simulam as vielas da favela Preste atenção neste corte Escondido entre o treinamento E a ação real Muito bom Finalmente o teste de campo E Neto revela sua impulsividade Uma característica que coloca a equipe em risco Essa cena é muito forte Você é moleque O diálogo icônico foi improvisado por Wagner Moura Que recebeu apenas a instrução de repreender Neto Sem falar nada É bom Faz assim Enquanto o nascimento dá aulas no curso Em casa Ele aprende a ser pai Com medo de perder o marido Sua esposa insiste para que ele mantenha Neto na equipe E Nascimento concorda Logo Baiano descobre que Matias é PM E arma uma emboscada na subida do morro Mas neste dia Matias tinha uma entrevista de emprego E é Neto quem acaba levando o tiro pelas costas Que é a mesma maneira que Matias morrerá no Tropa 2 Ciente das consequências de matar o membro do BOP Baiano passa geral da ONG Que levou Matias no morro A cena do micro-ondas Que é o nome dessa técnica de execução real Cheia de consciência social Foi realizado com um truque de perspectiva Colocando o ator atrás dos pneus Unindo a cena de um boneco super realista Porra! No funeral de Neto Capitão Nascimento Cobre a bandeira do Brasil com a do BOP Normalmente A bandeira nacional homenageia o sacrifício do soldado pelo país Na minha interpretação Ao colocar a bandeira do BOP por cima Nascimento sugere que o verdadeiro sacrifício de Neto Foi pela corporação Não pelo país Colocando a unidade acima de tudo Como ele mesmo faz Curiosamente O funeral de Matias no segundo filme Reflete essa cena Mas com bandeiras invertidas Só vou dizer se você me prometer Que não vou fazer mal pra ela Então a ex-namorada de Matias Revela a localização da mulher do Baiano Tem um detalhe dessa cena Que não aparece em tela Colocaram uma almofada embaixo do joelho de Rose Aí um policial que estava assistindo a cena Falou Opa, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado Bota uma almofada no chão Que o joelho dela vai ficar marcado E lá na hora que ela chegar na frente do delegado Ela vai ter a marca Quando o policial falou isso O Wagner ficou olhando o policial assim Desesperado para encontrar o substituto adequado Nascimento aproveita a morte de Neto Para endurecer Matias Retirando sua humanidade gradualmente Ninguém faz passeata quando morre policial Acompanhamos essa transformação Começando quando confronta os playboys da universidade Dando uma surra no gurizão Que dedurou ele para o baiano Cara, olha esse bastidor Não precisou nem adicionar som de soco Foi pancaradinho Cada vez mais parecido com o Nascimento O Bop é tão persuasivo Que conseguiu fazer o garoto falar Apenas ameaçando fazer ele varrer a laje Veja só Nascimento passa a arma para Matias Simbolizando a passagem de bastão E assim a transformação de Matias está completa Um final pesado e arrepiante Antes da parte que considero mais interessante Que é a repercussão do filme Vamos conhecer algumas curiosidades No penúltimo dia de filmagem A equipe experimentou um pouco dessa criminalidade As armas do filme foram roubadas Levaram essas armas E levaram com o pessoal da equipe dele E para vocês terem ideia do nível da pirataria De tropa de elite O ministro da cultura da época Gilberto Gil Organizou uma sessão privada Para assistir tropa de elite pirata Mais cultura E adivinha quem chegou bem na hora Ninguém mais, ninguém menos Do que o diretor do filme Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da cultura Dentro da casa dele tinha um CD pirata do meu filme O ministro da cultura que vê o filme pirata Tem que sacanear Não dá pra aliviar Sandro Rocha Que interpreta o miliciano no segundo filme E aparece brevemente neste Quem quer rir? Cara O personagem do Sandro Rocha É pra mim Se não for o melhor personagem Um dos melhores do filme, tá ligado? É absurdo esse personagem, moleque Absurdo Ele que é meio o Totó das Ideias também O Sandro Rocha, né? Mas o personagem que ele faz é genial Genial Tem que fazer rir Trabalhou anteriormente com o Rodrigo Pimentel Eu trabalhei com ele Ela era motorista do carro do malote Do Banco Santander, né? Curiosamente, Baiano foi baseado em uma pessoa real O Baiano foi um bandido que matou um policial do bloco Com um tiro de fuzil E realmente nós prendemos a irmã dele Pra chegar até ele A irmã dele falou onde ele estava E depois ele foi preso E como você já deve saber O narrador e protagonista Deveria ser Matias E não Nascimento O roteiro tem um cara que narra o filme inteiro E a montagem tem outro cara que narra Mostrando a jornada de um novato idealista Com boas intenções E um policial moldado pelo sistema Eu atribuo isso muito ao carisma do Wagner Moura E o talento dele como ator O cara realmente fantástico Muito obrigado! Ele fez o Capitão Nascimento crescer De tal maneira que o personagem roubou a história pra ele O filme foi gravado como um documentário Como é a câmera de um documentário? É uma câmera que não sabe pra onde as coisas estão indo Mas que tenta acertar as coisas Os atores passaram por um treinamento de várias semanas O mais próximo do treinamento real do Bop Eu chamei o Bop, os policiais do Bop Pra dar essa dimensão Wagner Moura até perdeu a cabeça Quebreu o nariz de um cara do Bop A pressão física e psicológica dele No final esse cara explodiu Quebrou meu nariz com um cruzado de direita Caralho! Tropa de Elite recebeu muitas críticas Por supostamente enaltecer a violência policial O filme se tornou famoso Por ser um tiro que saiu pela culatra Queriam fazer um filme contra a polícia E acabaram despertando um amor pela polícia Nunca foi isso Parte do público viu como uma tentativa de José Padilha Criticar os métodos do Bop Mas acabou sendo apaldido pelo público Que viu nesses métodos uma solução Tem muita gente vendo o filme Vê o filme como uma defesa dos métodos do Bop A qualidade do filme é não impor uma visão O filme em si mostra uma realidade O espectador É que tipo assim Eu não sei se vocês vão concordar ou não Pra mim é uma crítica a tudo o filme, mano Ele critica tudo, pô O sistema todo, tá ligado? Ele critica a polícia, o Bop Ele critica o tráfico Ele critica, porra O Playboy de Zona Sul Ele critica todo mundo, pô Você consegue enxergar o viés de crítica Em todos os cenários possíveis, tá ligado? Tudo, 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 tudo Não é pro um lado ou contra o outro lado, mano É tudo, pô Assim, é um retrato de fato Meio que... Não vou falar que é um retrato fiel É um retrato amplificado, né? Do que a gente vive no dia a dia, viado Uma crítica, pô Total Faz o que quiser com ela E tira suas próprias conclusões Independente das intenções dos criadores A ideia era inserir o espectador Colocar o espectador dentro da realidade da polícia do Rio de Janeiro Sobre a ótica de um policial violento Sem emitir opinião moral Olha, ele tá aí Ele existe Você vai viver essa realidade Você vai concluir o que você quiser concluir O filme é o filme O que existe é uma vontade de parte do público De encaixar direcionamento político em tudo O que você acha que uma sociedade cansada de apanhar de bandido concluiu Basta um pouco de empatia pra entender Se você sofre com uma... Porra, moleque O 2 é uma crítica mais ferrinha ainda, moleque O 2 critica tudo, porra Critica político Critica, porra A mídia Critica jornalista Critica tudo, viado Tudo É bizarro, porra O 2 deixa, tipo assim Escancarado Tá ligado? Milícia, evidentemente Que é a maior crítica do filme A violência dos bandidos Familiares, amigos sendo mortos Provavelmente verá no filme Uma forma de vingança pessoal Mesmo que isso ultrapasse os limites morais Isso é representado pelo personagem Matias Que está vingando a morte do amigo de infância O filme também foi acusado de glorificar a tortura Embora essa fosse uma das críticas de Padilha Eu mostro a tortura em primeiro plano Eu não preciso dizer que isso é ruim A tortura é naturalmente ruim Mas Padilha não generaliza Veja que existe outro agente Que discorda dos métodos Eu não concordo com a tortura, capitão Outro dia a gente pega Mas Tropa de Elite tocou numa ferida muito delicada De onde vem o dinheiro que financia toda essa violência? Eu sempre me pergunto Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico Só pra um playboy enrolar um baseado? Padilha e Pimentel Retratam a hipocrisia da classe média Que financia o tráfico Enquanto critica a violência policial Tu aí? Eu não Participar de uma marcha pela paz Meia hora depois Você está no pilotismo lá da PUC no Rio de Janeiro Comprando maconha Não existe maconha no Brasil Que não seja vendida por um assassino No apartamentinho de vocês Daqui da Zona Sul Não dá pra ver esse tipo de coisa não É o que acontece nessa cena Onde ouvem shiny happy people Enquanto consomem droga Eu falei, Zé Eu fui pra uma festa de faculdade E tava tocando essa música Shiny happy people A mulher cada fã no maconha Pô, que moleque sem noção, sabe? As pessoas morrem por causa dessa merda E tu rachar em happy people Aqui me deu uma raiva, sabe? O filme começa com a frase Usualmente, não é o caráter de uma pessoa Que determina como ela age Mas sim, a situação na qual ela se encontra Isso resume a mensagem do filme Não julgue A realidade pode moldar tanto o bem quanto o mal E de acordo com os criadores Tropa de Elite também destaca outros problemas A baixa remuneração dos policiais Baca na caveira e nada na carteira E a corrupção que se infiltra lentamente Ao final, é a representação da realidade Seres humanos É, tá isso Sinta-se à vontade Não tenho vaidade quanto a isso E se o vídeo suou crítico É porque o filme é crítico Não é minha intenção ditar regras Certo, errado, lacração E sim explorar a visão do filme Confira também nossa análise de... Cara, o filme é muito doido Porque eu concordo com a visão desse malandro aqui Tipo assim, é aquela parte que falam do Padilha O filme é a exaltação da tortura Não, ele mostra a tortura A tortura, ela faz parte da nossa realidade? Faz Ele tá mostrando que existe Ah, a polícia mata? Mata, tá ligado? Ele tá mostrando que a polícia mata O tráfico mata? Mata Ele tá mostrando que o tráfico mata É somente a realidade, tá ligado? E você enxerga da forma que você quiser É isso, pô É bizarro Pô, eu acho o filme muito bom E ao mesmo tempo, tipo assim É isso Você enxerga pela ótica que você quiser Tá ligado? Não tem jeito Você enxerga por onde você quer o filme Você dita o tom do que você quer achar do filme Tá ligado? Basta você escolher E aí Obrigado.